E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como a gente faz pra resolver esse problema quando a gente coloca o revestimento e aí quando a gente vai colocar o alisar a gente encontra dificuldade porque o revestimento saca, fica sacado pra fora Então nesse vídeo vocês acompanham aí que eu vou mostrar pra vocês como a gente resolve esse problema com bacalhau bacalhau, mas não é peixe não, é bacalhau de madeira pra resolver o problema, dualizar o arremate final do revestimento Muito obrigado a todos vocês, você que não é inscrito, que está chegando agora no canal se inscreva, deixa seu comentário, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais Facebook, em tudo que você puder nos ajudar o canal Oliveira Construtor nós vamos ser grato então vamos fazer da seguinte forma eu ajudo vocês com as dicas e vocês me ajudam se inscrevendo no canal, deixando aí os seus comentários e se tiver alguma dúvida pode perguntar que a gente vai fazer o possível pra responder todos vocês um abraço do amigo Oliveira e assista o vídeo até o final, porque é bem bacana vamos lá então vamos lá vamos lá Música 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 Ficou um pouco mais alto do que o marco que tem aí dessa porta, beleza? Então a gente fez a confecção de bacalhau, a gente chama de bacalhau Não sei se na sua região aí tem outro nome Como vocês podem ver a gente cortou, a porta tem 2,10 A gente cortou 2 de 2,10 e esse aí que a gente está pregando agora Colocando no lugar que é de 75 centímetros Que a porta é de 70 Então a gente está fixando aí o bacalhau no marco Que é essa madeira espessa aí que faz crescer o marco Porque nós colocamos o revestimento É uma dica bem bacana para você aí que está colocando o seu revestimento na sua casa E não sabe o que fazer se o revestimento cresceu Então a gente faz isso, é muito simples Depois que a gente terminar de colocar aí esse bacalhau Essa madeira que está crescendo aí para ficar no nível certinho do revestimento colocado Depois disso a gente vai começar a colocar o alisar Nós vamos voltar com o alisar onde ele já era existente Porque se deixássemos da maneira que estava, não dava para colocar o alisar Então a gente está terminando de pregar aí o bacalhau Você pode ir em uma marcenaria aí mais próxima da sua casa e pedir para que eles façam isso para você Eu tenho aqui o meu amigo que sempre quebra meu galho Quero mandar um abraço para ele aí, o Romilson Sempre que eu preciso ele está pronto a ajudar aí Nessas coisas que a gente, nesses imprevistos que a gente tem na obra aí Agora nós estamos colocando os alisar na porta Colocamos primeiramente o de cima Esse alisar já era existente A gente só removeu para colocar o revestimento E estamos voltando com ele para o lugar Estamos fazendo a fixação dos alisares na porta E depois disso, depois de fixado todos os alisar A gente vai fazer a calafitação com a massa Para dar acabamento, lixar E nós vamos pintar essa porta aí Essa porta vai ser pintada de branco mesmo É um branco acetinado É o que o cliente optou 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 É o cliente optou É o que o cliente optou Tchau, tchau. Tchau, tchau.